E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes certeiras Finalmente bros, finalmente estamos aqui com o Skyline do Nissan Skyline R34 do Paul Walker jovens Pois é, olha que coisa linda, que coisa bonita, que coisa agradável O mod ainda está em fase de desenvolvimento, o farol dele ainda está bugado, como vocês podem ver ele está vazio Olha que coisa linda, eu estou emocionado, eu estou fortemente emocionado porque antes só a pintura já dava aquela aparência Agora com a parte da modelagem, ficou insano, ficou insano Vamos ver o interior do carro aqui, ele está de boa, ele está normalzinho, tem ali o GTR no volante Está muito bem feito, os detalhes ali na parte de direita, olha os bancos de corrida Puta que pariu, que foda mano, olha aí a pintura, todos os decols Ele está meio apagadinho porque na verdade eu spawnei ele e ele não está na cor que ele deveria estar Vamos na Los Santos Customs, aparentemente se eu colocar a cor prata, a cor silver O carro pega direitinho o tom das cores do azul Porque como o cara teve que fazer também a skin do carro, a aparência externa, a textura dele O jogo acaba mudando a cor do carro e acaba não adaptando tão bem a textura Mas cara, olha os detalhes, os patrocinadores na frente, olha que coisa bonita, jovens Olha aqui, que animal, que animal, isso aqui é animal, que animal Eu estou muito feliz, porque assim, eu acho que mods de Veloz e Furious combinam muito com o GTA E aí faltava, estava demorando já para começar a vir os casos E veio primeiro os livers, que eles chamam, as pinturas, as texturas Que já davam uma aparência bem bacana E agora estão vindo também aí os carros modelados Que também deixam... Ai, ai, o bagulho é louco, né tio? Aí não tem limites, aí não tem limites para a pilotagem de veículos do Veloz e Furious Os machinimas de Veloz e Furious Quer dizer, daqui a pouco vão colocar o Paul Walker aí dentro, né? Sentir um bug ali dentro, né? Tem um bugzinho de iluminação, ok? Sem problema, vamos tacar blindagem, vamos tacar freio, obviamente Lataria, a gente pode colocar extensão dos arcos, ok? Isso estraga o carro um pouco, mas até encaixa ainda, tá? Não chega a ser um problema Mas dá uma estragada, né? Para-choques a gente consegue mexer e colocar por baixo Então tá estragado Melhoria de motor, ok? Escapamento dá pra mexer? Dá uma estragadinha também, mas não muito Mas eu também não vou mexer Buzina, a gente pode... Não, buzina foda-se, né? Caralho, que história é essa? Tá, vamos colocar farol de xenon e o kit de neon azul, né? Já fica mais da hora ainda, todos os lados Azulhão, azulhão louco, parça, demorou Vamos... A placa a gente não precisa mexer Aqui a pintura, agora é a hora Cromado, cromado estraga Clássico estraga um pouco Ó, clássico, pô, acho que talvez o branco fosco fique legal Será que não fica? Deixa eu testar se tem um branco bem bacana aqui Não, não tem Tá, metálico Vamos... Ó o branco geado Pô, o branco geado ficou irado, velho Ficou mais da hora do que o prata Ó, o branco gelo ficou mais legal ainda Vamos ver, vamos ver, vamos ver Todas as cores, é lógico que o detalhe ali não dá pra mexer, certo? Vamos ver o tal do prateado Deixa eu ver Porque é o recomendado que o brother... Aqui, ó, prata Pô, não Ó, o branco ficou muito mais louco que o prata, velho Ó, o prata fica meio escurão, assim O branco fica mais legal Mas o prata fica... Ah, tá, o prata é o tom, acho que mais correto mesmo, né? Mas eu gostei pra caralho do branco gelo, velho Acho que ficou muito irado Pô, ficou muito bom, cuzão Para com isso, jovens Santo Antônio dá pra colocar lá dentro e não estragar muito o carro Ó, aliás, não estraga nada o carro Fica irado Vou ficar bem irado, velho Vamos colocar então O spoiler, dá pra mexer no spoiler, ó O spoiler, ele é modificável O do filme, se não me engano, é esse aqui O mais próximo do carro original A suspensão dele a gente pode dar uma rebaixada Mas não muda muita coisa Eu não vou mexer pra não mexer na performance do carro Vamos colocar um turbão O tipo de roda a gente pode mexer? Vamos ver Pode mexer, mas eu não recomendo Porque a roda é bacana Vamos só colocar ela à prova de balas Obviamente com a fumaça azul Pra ficar mais bonita ainda A janela pinta o farol Então eu recomendo que vocês deixem a janela escurona E é isso aí, jovens Agora sim Eu dei uma modificadinha aí na cor O certo seria a cor prata Mas eu acho que o branco ficou ainda mais irá Olha isso, cruzão Olha isso, cruzão Vamos dar rolê à noite? O pessoal sempre pede pra eu dar rolê à noite com o carro Porque fica mais bonitoso Então deixa eu ver se tem algum jeito de eu controlar aqui Eu não sei, na verdade Aqui, ó, time Ok Não, sem slow motion Eu quero noite Cadê? Cadê, gente? Não ficou de noite? Pera Vamos Acho que a gente pode ir avançando hora por hora Deixa eu subir o celular Como é que sobe o celular? Pera aí Eu não sei subir o celular Deixa eu subir o celular aqui Ok Agora é meio dia ali no jogo Deixa eu tentar mexer na parada do horário Time Pra frente uma hora Nossa, não tá funcionando, gente Não tá funcionando Que pena Ah, tá É por causa disso aqui, ó Como é que será? Ó, não Ele travou Caraca, que estranho É, ele travou o negócio do horário Gente, eu não consigo Eu não consigo mexer na hora, não Pior que eu fui tentar Fui tentar Eu ferrei tudo, né? Vou tentar de novo Set day Vamos ver Forte back Não vai, mano Que bizarro Eu até tentava Será que Ah, será que eu tenho que fechar o celular? Pera aí Vamos fechar Beleza Fechei o celular Não, ele não vai, não É, eu não sei, galera Eu não tô conseguindo colocar de noite, não Pior que eu acho que o tempo agora vai parar Isso que é uma merda, né? Me desculpem Eu tentei Eu tentei colocar de noite Mas eu não sei mexer naquele negócio, não Mas foda-se Mano O importante É que o ca... Olha Eita porra Mano, pra fazer machínima agora, hein galera Minha nossa Vamos dar um turbão Deixa eu pegar uma reta irada aqui, ó Essa reta aqui é maneira A gente entra mais ou menos, né? Nossa, tá dando um bug na iluminação ali O amarelo fica estranho, mas tudo bem Vai lá Turbation Olha isso, mano Que louco Nossa, é muito bom Sério, muito, muito, muito foda Eita, eita Perdi o controle O link pra download vai tá aí na descrição, pessoal Pra que vocês possam baixar também O seu Nissan Skyline Do... Do Paul Walker O... O, mano Do filme Do Veloz e Furiosa É muito louco Acho que é o carro mais marcante do filme, né? Tanto que foi o primeiro a ser feito E é lógico Se sair mais vídeos De... De... De mods De... Do... Do Veloz e Furiosa Como vocês sabem Eu sempre trago aqui Eu gosto muito Dos mods deles Acho que se encaixa Muito perfeitamente com o GTA E, cara E pra fazer Machinima Vocês já sabem Adoro receber Machinima De Veloz e Furiosa Então se vocês conseguirem fazer aí Com o Skyline Repetir alguma cena do filme e tal Vai ser muito foda Beleza, pessoal? Então é isso aí Espero que tenham gostado Espero mais uma vez Que vocês voltem no próximo E se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha E o seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Tentando trazer os vídeos Do mods agora Um pouquinho mais curtinhos Tá, pessoal? Evitando aí A repetição de conteúdo Tá, pra não ficar chato Mas eu espero de verdade Que vocês tenham gostado O mod tá sensacional E o link estará aí Na description, pessoal Muito obrigado Por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima aí Falei!